Sejam muito bem-vindos para um vídeo que, sinceramente, cara, vai explodir a cabeça de vocês. Olha o meu figurino. Que gatinho! Sou o próprio Tom Holland. Nathan Drake corria pra vocês. Gente, o IMAX e o UCI Cinemas convidaram a gente pra uma experiência que é aquele sonho de criança. Como seria jogar videogame em uma tela de cinema? A gente vai jogar Uncharted, coleção Legado dos Ladrões. Porque agora tá rolando Uncharted Fora do Mapa, que é o filme baseado na história dos jogos. Gente, sério. A gente vai ter a experiência agora do jogo, mas você não pode perder a experiência de Uncharted Fora do Mapa em uma sala IMAX. Quem quer pipoca? Eu! Quero pipoca? Boa tarde. Tem pipoquinha pra gente? Gente, estamos aqui na frente da sala IMAX do UCI, do New York City Center. Cara, eu tô muito, muito ansioso. A sala que a gente vai experimentar é essa sala daqui. Não vou mostrar pra vocês agora. A gente não vai entrar agora, porque precisamos montar uma base. Galera, a gente tá na sala de projeção IMAX do UCI. Isso daqui eu acho que nunca foi mostrado. Tipo, é totalmente diferente do que eu imaginava. Sabe quando você olha pra cima? Tem aquela janelinha ali que você... Ih, tem dúvida. Vai lá, dali que sai a projeção. Legal, deve ser um aparelhinho. Deve ser que nem aquele projetor que eu compro lá na feirinha. Esse daqui é um projetor. Porque, na verdade, são dois. Tá tudo preparado aqui, ó, já pra poder passar o Uncharted The Movie. Aquilo dali é a tela. A partir do momento que eu fizer isso daqui... Na verdade, são eles que tem que fazer. Como é que a gente joga a imagem pra lá? Olha a magia acontecendo. Olha ali. Tá vendo aquilo ali? Sou eu jogando. Eu já tô jogando. Vamos lá pra baixo? Vocês aguardaram muito tempo. E a gente tá pronto pra poder revelar pra vocês onde que vamos ter essa experiência. Minha boca tá com pipoca. Vem aqui comigo, Isa. Tá preparada? Vai, entra. Entra, entra, filha. A porta tem que tá fechada. Gente, é aqui que a gente vai ter a experiência de jogar videogame. Olha a Mirella ali. A Mirella tá ali já sentadinha com a pipoquinha com Kevin. Já estamos pronto. Só pra você ter uma ideia, assistir um filme em uma sala IMAX é uma experiência completamente diferente. Porque não é uma tela somente maior. Existem filmes específicos que foram gravados no formato IMAX, como o Duna, que estreou recentemente. E nele você consegue literalmente ver cenas que você não enxerga em outras telas. Além disso, a sala... Olha só, mostra aqui a sala. Vamos lá pra você mostrar a sala, Isa. Vamos lá pra você mostrar a sala. A sala, gente, ela é toda construída em uma angulação, assim, de 75 graus. Pra que nenhuma poltrona atrapalhe o campo de visão de outra pessoa. Independente do local que você vai estar, você consegue enxergar toda a sala. Tem caixa de som em cima, tem caixa de som no lado, atrás, atrás da tela. E é com essa experiência que a gente vai jogar hoje. Olha só. Rolada do Nathan! Ei! Tá tudo pronto pra nossa jogatina começar. Anti-Arte de coleção Legado dos Ladrões do PlayStation 5. Rodando em uma sala UCI IMAX. Amor, eu tenho uma dúvida. Onde que a gente vai sentar? Olha a quantidade de assento livre que tem nesse cinema. Amor, vou deixar você escolher. Eu escolho ali, ó. Na primeira fileira, logo depois da grade. Eu já tô com tudo pronto aqui. O jogo já tá ali. Gente, vou iniciar. Agora é pra valer, hein? Nossa, cara. Pera, pera, pera. Tem uma coisa que tá faltando pra ficar perfeito. Vocês conseguem apagar as luzes? Mentira, que tu tá com essa moral. Chupa, Felipe! É porque ele tem um cinema, mas não é um inexo. Você tem a mão do meu irmão. Cara, é muito louco, porque o Sam, ele tá do lado esquerdo do Nathan. E você consegue escutar a voz dele lá longe, falando lá no cantinho. Que coisa maluca, cara. É extremamente imersivo. É muito doido jogar aqui, cara. Caraca, mano. Tu ouviu o som da explosão, vida? Sim. Outra. Caiu lá embaixo. Ah, lá longe. É porque caiu lá embaixo. Pera aí, vou atacar um aqui. Opa, corre, corre! Meu Deus, cara. Que incrível. Que sensação surreal. Ah! Meu Deus. Ai, eu nunca mais vou poder fazer isso na vida. Caraca, até assim eu consigo ver a angulação da tela bem. Ô, amor. Oi, vida. A gente pode ter uma dessa em casa? Pode. Pode. Eu deixei esse save especialmente preparado, esse ponto do jogo, porque rola um bagulho muito legal. Ok. Observa e aprende. É, tô aprendendo. É isso? Não, tem que carregar. Carregar? Sim. Isso tá demorando um... Eu sei que é impaciente. Quando a gente liga uma coisa, a gente espera... Ah, não. Você tem que correr em direção à câmera. Correr pra câmera, entendi. E o círculo é o ataque giratório. Sou eu que tá jogando. Você tem que saltar por todos os buracos e obstáculos. Eu tô numa estrada aqui que de repente é essa. Eu tô no caminho, certo? Parece arroz de magé, cara. Magé meio que assim mesmo. Uau-huuu. Eu nunca pensei que um dia teria a possibilidade de realizar esse sonho. Jogar videogame em uma tela profissional. Ficamos no cinema por mais de três horas e eu aproveitei cada segundo dessa experiência. Quero agradecer muito mesmo a IMAX e a UCI Cinemas por terem proporcionado isso pra gente. Por mais que não seja tão fácil ou acessível você pegar o seu Playstation de casa e ligar no cinema, você ainda pode ter uma experiência incrível assistindo o filme Uncharted fora do mapa em uma sala IMAX. Ele tem cenas estendidas gravadas especificamente para esse formato. Mas fica ligado que domingo o filme sai de cartaz no IMAX. Então são os últimos dias que você vai ter para vivenciar isso. Vou deixar um link fixado nos comentários com a lista de todos os cinemas e salas IMAX no país para você escolher o mais pertinho de você. E mais uma vez, obrigado ao IMAX pelo convite e também a nossa equipe que se esforçou muito para produzir esse vídeo com tempo record. Dá uma olhada no meu Instagram, tem um Reels inédito postado lá. E se você correr, ainda consegue pegar os Stories postados com cenas dos bastidores. Assiste esse vídeo que está passando aí do lado e compartilha esse vídeo com seus amigos. E deixe o seu like nele, isso ajuda muito o nosso trabalho e possibilita a criação de mais conteúdos desse tipo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho